Alunos do curso de Complementação Pedagógica, sejam bem-vindos à disciplina Seminário Educação e Sociedade Contemporânea. Meu nome é Raquel e irei acompanhá-los juntamente com os tutores no desenvolvimento dessa disciplina. Nossa proposta é promover um debate sobre os principais problemas e desafios colocados à educação na contemporaneidade, dentre os quais podemos relacionar a persistência de problemas com a universalização do ensino, não apenas em seu aspecto quantitativo, mas qualitativo, a mercantilização da educação, a ampliação do acesso e a busca por melhorias na qualidade do ensino público. A disciplina encontra-se dividida em três unidades temáticas. Educação, Sociedade e Globalização, Perspectivas Atuais da Educação, Educação e os Desafios para o Século XXI, essa divisão propõe a reflexão das transformações no campo educacional, desencadeadas pelo processo de globalização e pela lógica neoliberal. Os desafios da universalização da educação básica, as novas tecnologias, os novos espaços de formação. Busca-se também demonstrar a vivacidade das categorias determinação, contradição, reprodução, trabalho e emancipação, ainda presentes no debate da atualidade. Bons estudos!